Oi meninas, hoje eu estou no Beach Park e eu vim te trazer esse mini vlog do que rola por aqui. Vambora lá! Gente, quem não conhece o Beach Park e não sabe o que está perdendo, é isso mesmo. O Beach Park fica localizado em Fortaleza, no Ceará, mais precisamente em Aquiraz. Gente, e o que é esse parque? É a quarta vez que eu venho ao Beach Park e eu não me canso. É isso mesmo, gente, olhem essas piscinas, que coisa mais linda essa cascata. Gente, isso é só um pouquinho do que você vai encontrar por aqui. E fora a diversidade de brinquedos e opções. Isso aí é um restaurante, tá gente? É um dois. Gente, pra todo lado que você olha, você vê brinquedos. Aí é o mini insano, tá? Só pra você tirar aquela foto. E ao lado é o insano, aquele mesmo, valendo. É esse aí, gente. Olha a altura do bicho. E aí, você teria coragem? Gente, eu confesso que eu já subi e eu nunca tive coragem de descer. Olhem só essa queda livre de cinco segundos. Na minha última vez no Beach Park, eu desci nesse brinquedo. Gente, mas eu confesso que eu me senti um pouco desconfortável. Muito por questão da sensação de queda, tá gente? Esse brinquedo te dá uma sensação de queda frontal. E eu não gostei, tá? Fiquei com medo. E assim, gente. Eu sou um pouquinho... Assim, eu não tenho tanta coragem nesses brinquedos radicais. Essa é a visão lateral do insano, tá gente? Essa daí é uma piscininha que também dá para as crianças, lógico, né? Você encontra várias opções aí para as tuas crianças. E gente, essa parte do parque, ela tem reforma. Muito por conta agora do mês de julho, que é a alta temporada. Gente, esse parque no mês de julho é perfeito. Não pude mostrar para vocês aí os brinquedos pela parte interna. Porque eu estava com meu celular em mãos, né? Eu não estava usando aquela cordinha. E então, fica bem desconfortável. Gente, esse brinquedo aí é para a família toda. Ele é muito legal. É um balde gigantesco. Ele vai acumulando água e depois você recebe aquela baldada na tua cabeça. Gente, eu confesso aí para vocês que dói um pouco, viu? Mas no final é bem divertido. É muito legal. E é o tipo de brinquedo que você consegue se divertir com a família inteira, viu gente? Desde os mais pequenininhos aos adultos aí mais velhos, né? E eu aí, meu lado criança, obviamente, aflorando, né gente? Gente, eu não consigo. Sempre que eu estou no beach park, eu viro criança literalmente. Gente, eu me divirto pacas, viu? É isso daí. Mais um pouquinho das opções de brinquedos. Gente, o céu estava bem nublado. O sol não deu as caras nesse dia. Mas que bom que não choveu, viu? Agradeço aí que pelo menos não choveu. Porque parque com chuva, né? A gente não rola. E eu fui agora no final de maio. E só consegui editar o vídeo para vocês agora. E aí, mais um pouquinho da opção do brinquedo. Gente, esse é um brinquedo multifuncional. A gente tem várias opções em um único brinquedo. E é bem legal, viu? Tem aquelas arminhas de água. E as crianças se divertem muito. Os adultos também, viu? Gente, eu levei tanta borrifada de água para tudo que é lado. E saí correndo. Tem uma cascatinha, cachoeira. Gente, é top, viu? Top mesmo. Como eu disse a vocês, todo mundo se diverte aí no beach park. E também o parque é super seguro, viu? Se você tem dúvida com questão de ingresso, você pode comprar na bilheteria do parque. Ou mesmo pelo site também, tá? É muito difícil promoções no beach park. Mas, às vezes, você consegue uma promoção, tá bom? E eles não aceitam meia, tá? Para quem tiver essa dúvida, só os estudantes de Fortaleza pagam meia, tá certo? É uma lei municipal, algo assim. O parque, ele está em funcionamento, creio eu, desde 1980 e alguma coisa. E a inspiração desse parque são naqueles parques de fora, né? Do Brasil. Gente, não deixei a desejar em nada. Um dos maiores parques do Brasil. E, sem dúvida, um dos mais legais também. Esse é o momento aí que o balde virou, gente. É muito legal mesmo. E água para tudo que é lado. E o povo adora. E toca música. É lógico que eu não pude colocar música aqui, né? É o caso de um dos direitos autorais. O YouTube derruba. Mas, gente, é muito divertido. Em alta temporada, tem de tudo. Palhaço. Gente fantasiada. Funcionada. Gente, é muito top. E, se você tiver alguma dúvida, já vai deixando aí nos comentários. Para mim, viu, gente? Mais um pouquinho do parque para vocês. Eu acendoi uma acelerada no vídeo. E, gente, só uma rampa, viu? Eu tinha uma mulher ali nessa rampa. Mais de meia hora, uns 40 minutos. Gente, a mulher não queria descer por nada. E eu, né? Ali sentadinha, né? Fazendo a pose. Para dar aquele close. Gente, eu não podia descer como todo mundo, né? Eu tinha que dar esse giro, gente. Que pagação de mico, viu? Na verdade, eu sou a rainha do mico. Oxe, passa esse mico no débito. Gente, eu parque abra às 11. Fecha às 17. 4h30. Eu já estava me deslocando para o início do parque. O acesso é super tranquilo. Você pode ir de Uber. Ou mesmo contratar uma agência de turismo. Passa no teu hotel. Loft. Seja o que for. Até na tua casa. Eu não sou de Fortaleza. Mas eu sempre que posso estar em Fortaleza. E aí, mais um pouquinho do acesso do início do parque para vocês, tá bom? Tem vários quiosques. Tem várias lojas. Gente, as lojinhas são... As lojas são bem bonitas, viu? E essa é a parte aí da praia também, com acesso para o beat. E, ah, tem uma loja da Melissa aí para as meliceiras de plantão, viu? Tem uma lojinha da Melissa também, bem legal. Lojinha de lembranças. Tem de tudo. Tem copo, tem toalha, tem camiseta. Enfim. Gente, ia rolar um show, viu? Sexto e sábado ia rolar um show. Ah, esse brinquedo aí é o que o Alok inaugurou, viu? É um funil muito top. Mas, obviamente, eu também não tive coragem de ir nesse brinquedo. Gente, eu sou um pouco medrosa para brinquedos, viu? Eu fico um pouco limitada. Essa é a programação do mês de maio. E eu fui numa sexta-feira, no final de maio. E, gente, é isso. Mais um pouquinho do parque para vocês. Alguns detalhes. Essa lojinha é muito top. Queria até comprar umas lembrancinhas, sabe, gente? Mas, como sempre, é tudo muito caro, né? Eu preferi não comprar. E é isso, gente. Um pouquinho das fotos. Espero que vocês tenham gostado. Já segue o canal, dá essa força. Deixa teu like. E, se tiver dúvida, deixa nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.